Em relação ao referencial teórico, a revisão de literatura, essa parte do projeto está relacionada a elencar as fontes que você consultou para a elaboração do seu projeto. Essas fontes podem ser advindas de livros que você tenha lido, revistas, jornais, ensaios, entrevistas, questionários e outros elementos que você utilizou para construir o seu trabalho. Sobre este item de referencial teórico, você tem que ter muita atenção em relação a como organizar essas informações, como apresentar essas informações no texto. Sobre esse assunto, nós já falamos um pouquinho em relação ao cuidado e as sugestões para sistematização da leitura. O cuidado que você tem que ter ao ler, ao pesquisar outros autores, como você vai guardar essas informações, destacar essas informações para serem utilizadas posteriormente por você. Então pesquise um pouquinho mais sobre aquelas dicas e sugestões que nós vimos sobre como fazer um resumo, como fazer uma resenha, como elaborar um fichamento ou então um mapa conceitual como este que vocês têm aí na nossa sala. Dê uma olhadinha com calma, porque à medida que você for lendo, é interessante você fazer esse registro, você guardar essas informações. Porque certamente depois você delas vai precisar.